Uma hora e quatorze minutinhos, moradores da quadra 408 de Samambaia reclamam de um vazamento de água eterno. Esse vazamento foi tirado há poucos dias aqui, aí ó, eles vieram, já fizeram o serviço de tamparo já direitinho, mas não adiantou não, porque está continuando aqui o vazamento. Pois é, entramos em contato com a Caesma, a empresa informou que enviará uma equipe até o local para verificar se o conserto é de sua autoria ou não. Ficamos, é claro, no aguardo, porque muita água está sendo desperdiçada.